e olha só eu trouxe para você uma nova plataforma para tu ganhar dinheiro clicando a cada clique em média de 70 a 75 centavos de dólar só para você realizar o cadastro nessa plataforma e preencher todo o seu perfil você ganha um dólar que hoje equivale a mais de cinco reais beleza você gostou da ideia eu ainda vou te apresentar uma outra plataforma de bônus que eu tenho prova de pagamento dela que realmente galera eu ganhei em apenas um vídeo assistido eu ganhei 680 dólar o canal é equivalente a mais de 35 reais isso eu vou te mostrar no decorrer do vídeo fica tranquilo então faz o seguinte confere primeiro se você já está inscrito no canal se você já deixou like e tem a promoção do canal tá a cada mil likes você ganha sem reais então quem mais comentar quem mais compartilhar esse vídeo aqui para tu poder participar da promoção tu precisa acelera ele para 2x para tu puder assistir ele por completo aí você assistir menos tempo e assistir o conteúdo inteiro beleza faz isso acelera para 2x qualquer vídeo aqui no canal qualquer vídeo do canal que bater mil likes e você estiver participando e foi um dos cinco que mais comentário pronto você já levou o dinheiro para casa sem reais a cada mil likes valendo para qualquer vídeo do canal chega de delongas ver se você já se inscreveu no canal se já ativou o sininho e deixou lá aqui para mim agora vem para a tela do meu PC pode fazer tudo pelo PC celular tablet fica teu critério vem comigo antes de eu te mostrar a essa plataforma de ganhar dinheiro clicando eu preciso te mostrar essa plataforma aqui galera segue pagando normal o nome dela é a Shopee e quando eu quero o dinheiro eu simplesmente venho nesse botão aqui ó na casinha vou realizar pedidos eu simplesmente faço isso aqui ó faço 40 pedidos por dia e eu clico ali e espero o distribuidor é buscar os pedidos e me falar qual é o valor da comissão Olha que surreal se você observar aqui ó eu ganhei dois mil setecentos e noventa e oito reais de de comissão e 82 centavos eu clico em aceito pronto eu já posso realizar mais um pedido clico aqui novamente espera alguns segundos novamente ele já me fala a comissão que eu tenho disponível pronto galera a comissão desse aqui já é um pouco menor de 1054 menos eu clico em aceite galera presta muita atenção no que eu vou explicar para você aqui eu tenho um vídeo aqui no canal que é tutorial explica toda a plataforma por dentro eu vou clicar aqui o vídeo que eu explico a plataforma por dentro é exatamente esse que você está vendo aqui aonde estou passando o mouse beleza clicou aqui você vai ter acesso a detalhes dessa plataforma um outro vídeo tutorial da plataforma é esse daqui e aqui é muito simples você viu que em poucos minutos eu ganhei mais de 3 mil reais na plataforma correto então se você observar aqui na página inicial e rolar para cima você vai ver os vips o investimento inicial na plataforma é de 31 reais mas tu pode começar tranquilamente sem investir e eu ensino naqueles vídeos tutoriais como que você começa vip 2 é 51 o vip 3 é 201 e o vip 4 é 2001 você precisa manter de saldo para você poder ganhar dinheiro na plataforma tem duas formas básicas que eu eu ganho dinheiro na plataforma é investindo e sem investir mas a minha preferida é você convidando amigos você clica nesse botão e você convida as pessoas e à medida que tu convida tu constrói equipe igual a minha que eu vou te mostrar agora então se você observar só no primeiro nível as pessoas que se cadastraram pelo meu link somam cinco mil seiscentos e cinquenta e quarenta e nove pessoas e eu ganhei já um total de 218 mil somente das pessoas que se cadastraram pelo meu link então se você observar aqui agora no segundo nível eu ganhei 1554 pessoas se cadastraram nove mil reais de lucro no terceiro nível 216 pessoas 745 de lucro galera a plataforma dá para ganhar dinheiro e todos esses ganhos aqui foi exatamente convidando pessoas sem investir um único real tá bom então você pode ver eu não investi em nenhum centavo para poder ganhar esse resultado então faz o seguinte na dúvida você vem aqui assistir esse vídeo assistir esse vídeo que eu mostro o exato passo a passo de como você ganha dinheiro com essa plataforma o nome dela Shopee e o link de cadastro tá aqui na descrição e no comentário fixado galera plataforma é essa que você está vendo a g2u.org tá o link dela vai estar aqui na descrição vou te mostrar como que você pega mas de qualquer forma o nome da plataforma é essa que você está vendo aqui é muito simples a receba de bônus por inscrição um dólar hoje o dólar galera tá equivalente ó a cinco reais e 24 então de cara tu já ganha um dólar tu vai fazer o seguinte coloca o teu primeiro nome aqui você coloca aqui ó o seu endereço de e-mail nome de usuário nome de usuário você pode colocar no meu caso eu coloquei vini 01 tá você vai escolher uma senha da tua preferência o país que você se encontra inclusive tem Brasil aqui tá você vai encontrar Brasil aqui em algum aqui Brasil você marca essa caixinha e clique em inscrever assim que tu fizer esse cadastro tu vai receber um e-mail assim tu vai receber um e-mail exatamente igual a esse daqui tu vai clicar nesse link aqui ó para você confirmar tua conta para mostrar que de fato você é uma pessoa real e não é um robô e agora vamos logar na plataforma galera olha isso aqui galera um dólar comprovado que eu ganhei tá vendo aqui ó aí eu ele tá pedindo para mim ganhar mais seis dólares para mim poder sacar com sete dólares o mais legal de tudo que tu saca pelo PayPal na Vinícius eu não tenho conta PayPal é a plataforma mais fácil de você sacar por essa por essa plataforma aqui entendeu a não tem conta PayPal relaxa tu vai aqui no meu canal tu vai aqui no meu canal e digita assim Vinícius Vieira PayPal tu já vai encontrar um vídeo meu ensinando passo a passo como cria uma conta PayPal esse vídeo aqui ó passo a passo clica clica sem precisar pagar sem precisar de enrolação você simplesmente assistir e segue o passo a passo cria tua conta PayPal e aí eu vou te mostrar como sacar na sequência aqui pode ficar tranquilo então aqui você pode ver que existe várias formas de você ganhar dinheiro aqui não é apenas clicando eu vou te mostrar apenas clicando mas existe várias formas de ganhar dinheiro inclusive assistindo vídeos tá em várias plataformas mesmo eu vou te dar um bônus nessa plataforma aqui no decorrer desse vídeo olha aqui por exemplo galera ó essa missão aqui ó eu ganho 80 centavos de dólar vamos clicar aqui para ele poder abrir pronto ele abriu aqui galera eu gostaria aqui é uma pesquisa tá vendo aqui ó suas pesquisas nunca enviarão para o e-mail os promocionais a você usaremos o e-mail para reconhecê-lo em futuras visitas tá 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 aqui é algum comunicado que ele vai te dar aí o que que tem que fazer tem que fazer um cadastro nessa plataforma aí tu vai clicar aqui ó saiu que tá vendo aqui ó para você fazer o teu cadastro E aí o que é interessante você vai você vai precisar confirmar o e-mail aqui na hora de se cadastrar presta muita atenção ele vai te mandar as missões diretamente no e-mail o primeiro primeiro passo que você tem que ficar detalhado para você as informações que tu vai fornecer vai ficar restrita entre você e a plataforma tu vai ganhar dinheiro realizando pesquisas nessa daqui então se como você viu ali a em média 80 centavos de dólares cada pesquisa realizada vamos ver quanto representa 80 centavos de dólar vamos ver aqui 80 centavos de dólar vai dar exatamente 4 e 19 por pesquisa realizada galera tem noção e outra forma de você ganhar dinheiro aqui vamos clicar nessa daqui ó essa daqui galera ela pega o teu feedback por exemplo gostaríamos da sua opinião então seja você vai dar a tua opinião ele tá pedindo uma data de nascimento vai colocar aqui por exemplo 11 meu caso né 11 de fevereiro de 82 vamos ver qual a sequência da missão que ele vai me dar ali aí eu clico em continuar aí eu vou preenchendo as pesquisas para vocês entendeu o idioma Brasil ou é português Brasil aí vou ficando ele vai me dando a sequência eu vou comunicando para me dando a sequência eu vou comunicando ó ele disse que eu tenho 33% já completo Qual que é o set colocar o set clique em enviar tá vendo aí como que realiza a pesquisa qual é o seu sexo masculino clique em enviar você vai preenchendo aos poucos ali ó ali ó qual que é a sua faixa faixa de renda bruta nos colocar aqui galera em média isso aqui aí que ó qual que é o seu grau de qual é a escolaridade ensino médio completo pronto é quantas descrição é quais das inscrições abaixo melhor reflete a sua designação situação de emprego vamos ver aqui trabalho vamos colocar autônomo né aqui clique em enviar só para ganhar tempo pronto completei a missão galera completei a missão tudo certinho ele tá carregando vamos ver o que que ele vai me dizer aqui aí a quantos carros é a no seu domicílio um clique em enviar você vai responder só o que ele pergunta entendeu e assim sucessivamente assim que você terminar todas as pesquisas ele vai contabilizar para você as moedas e automaticamente galera vai vir para cá entendeu todas essas plataformas é interligada a essa daqui tudo que você realizar aqui ele vai ser contabilizado aqui no teu caixa tá bom e o mais legal eu vou te apresentar agora uma plataforma que eu já trouxe prova de pagamento dela na sequência presta muita atenção eu vou te apresentar essa plataforma mas antes eu tenho um recado importante para você você tá vendo essa quantidade de piques que chegou para mim somente na data de hoje quer saber o que eu faço para ganhar dinheiro dessa forma faz o seguinte eu deixei um outro vídeo para você no primeiro link da descrição ou lá no primeiro comentário fixado assiste o vídeo por completo para você entender o que você precisa fazer para fazer uma simples configuração no teu celular e começar a ganhar dinheiro no automático sem assistir vídeo sem indicar pessoas e sem vender curso beleza clica lá lá assistir até o final e depois você decide se quer fazer parte do grupo de amigos que ganha dinheiro igual a eu dessa forma mais legal que não é apenas eu que ganho dinheiro assim é um grupo de amigos que ganha dinheiro no piloto automático galera agora eu vou te mostrar como que tu vai fazer para poder sacar a tua grana aqui tu vai aqui ó e gerenciar clicou em gerenciar galera que já vai aparecer para você a solicitação tá em inglês mas você clica com o botão direito traduz para o português ó o saldo da sua conta é um um dólar o saque mínimo é aqui é sete dólares precisa atingir os sete dólares aí tu vai clicar em solicitar pagamento um exemplo suponhamos que tu já tenha sete dólares aí tu vai clicar aqui aí tu vai clicar nessa opção aqui galera informações da conta ficou aqui ele vai pedir para você colocar o teu e-mail do PayPal então tu precisa ter criado tua conta PayPal que eu deixei o link do vídeo aqui na descrição você pesquisa Vinícius Vieira PayPal fechou galera então várias plataformas mesmo agora eu vou te mostrar mais uma plataforma bônus e tem prova de pagamento galera ganhei com apenas um vídeo assistido $6.80 equivalente a mais de 35 reais essa é a prova de pagamento Inclusive eu vou mostrar para você o vídeo para você poder assistir inclusive eu vou deixar o link do vídeo na descrição também mas faz o seguinte vem para a tela do meu PC novamente para mim te mostrar o vídeo para tu ter certeza que tu vai assistir o vídeo certo o vídeo que você tá vendo galera é exatamente esse aqui ó dessa capa que aqui ó 6 e 80 dólares em 11 segundos para assistir um vídeo prova de pagamento essa capa que tá passando o mouse aqui tu já vai fazer o seguinte nesse vídeo que tu tá me assistindo já deixa o like para mim verifica se você clicou nesse botão vermelho aqui ó para ficar assim vai no Sininho ativa todas as notificações pronto assim você não perde mais nenhum conteúdo top aqui do canal para te ajudar de fato a ganhar dinheiro pela internet mas ainda tem um mais bônus para você não ficou por isso não faz o seguinte então tu assiste essa Live aqui que vai ficar por temporariamente no ar eu não vou deixar ela por muito tempo no ar então para tu assistir obrigatoriamente tu tem que estar inscrito no canal porque ela vai sair do ar quem vai ter acesso é apenas os inscritos do canal então clica aqui assistir essa Live que eu te ensino a ganhar dinheiro por cada minuto assistido de vídeo cara isso aqui é conteúdo prêmio que eu vou deixar por pouco tempo no ar então tu vai lá e assistir eu vou deixar o link dos bônus aqui aqui em tudo na descrição para você